Regação Você é o psicólogo do bar É que a maldita me deixou na rua Eu tô bebendo, mas a cachaça não cura Ai, 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 tô ferrado Eu durmo bêbado e acordo apaixonado É que a maldita me deixou na rua Eu tô bebendo, mas a cachaça não cura Ai, 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 tô ferrado Eu durmo bêbado e acordo apaixonado Ei, Daniel, desse jeito eu não aguento não, viu? É só na cachaça Regação, senta aqui Tô precisando de alguém pra me ouvir Pega um litro, traz pra cá Que a conversa vai demorar Vem aqui, você tem que me escutar Você é o psicólogo do bar É que a maldita me deixou na rua Eu tô bebendo, mas a cachaça não cura Ai, 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 tô ferrado Eu durmo bêbado e acordo apaixonado É que a maldita me deixou na rua Eu tô bebendo, mas a cachaça não cura Ai, 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 tô ferrado Eu durmo bêbado e acordo apaixonado É que a maldita me deixou na rua Eu tô bebendo, mas a cachaça não cura Ai, 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 tô ferrado Eu durmo bêbado e acordo apaixonado Tô ferrado Eu durmo bêbado e acordo apaixonado Ei, Marcos Paulo É só na cachaça, mano, pra resolver, viu? Aê, rapaz! Eu durmo bêbado e acordo com a cachaça não cura